Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje trago para vocês muitas novidades da Mahogany. Tô bem feliz em trazer essa novidade para vocês porque é uma marca que eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço eu sou completamente assim fascinada pela qualidade dos produtos. Então tenho aqui perfumes e hidratantes e tenho novidade para você que está me assistindo e está procurando uma renda extra ou até a sua renda principal, né? A formação da sua renda principal. Se você não tá trabalhando, se você quer buscar, né? Se inserir no mercado de revendedores, essa é a sua chance. A Erika entrou em contato comigo, né? A Erika eu já conheço ela há um bom tempo, ela tem canal aqui no YouTube, a gente já fez parceria, né? Colab, na verdade, juntas, uma colab super especial. E eu já conheço ela, ela entrou em contato comigo. Ela é líder, gente, líder da Mahogany, do canal de venda direta. Se você não sabe o que significa, eu vou tentar explicar aqui rapidinho para vocês, mas já adianto que o contato dela tá aqui no box de informações. Tanto o link para você se cadastrar direto, quanto o link do WhatsApp da Erika, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas. Gente, Mahogany é uma marca, assim, incrível, de ótima qualidade, que os produtos por si só já se vendem. Então, assim, colocou, divulgou que você é revendedora Mahogany, você já vai conseguir vender muito rápido, porque os produtos são muito bons, de ótima qualidade e tem um preço super acessível. Um preço bom pela qualidade que eles entregam, tá? A Erika, como eu falei para vocês, ela é líder do canal de venda direta. Então, quem se cadastrar com a Erika, né, vocês conseguem comprar direto da fábrica. A fábrica, se eu não me engano, fica em Osasco. A Erika vai explicar para vocês certinho, ela me passou vários áudios para eu poder falar aqui um pouquinho para vocês, para vocês conhecerem a marca e se tiver interesse falar com ela, porque aí sim ela tira todas as dúvidas de vocês. Então, para quem é de São Paulo, quer comprar direto da fábrica, quer revender por um precinho bem em conta, é só se cadastrar com a Erika, que vai ser a sua líder, ela vai te dar todo o auxílio do começo ao fim, desde o cadastro até a finalização, tirar todas as suas dúvidas dos produtos, o que vende, o que não vende, negócio de preço. Gente, a Erika é um amor, sério. Olha, confia em mim, gente. A Erika é um amor e ela entende muito, muito. Eu nunca vi uma pessoa entender tanto de uma marca igual a Erika entende de Mahogany, tá? Então, eu vou deixar o contato dela aqui para vocês. Como eu falei, tem o link que vai direto para o WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. E, gente, é uma ótima oportunidade. Se você quer fazer uma renda extra ou até fazer desta sua renda a principal, essa é a sua chance. Converse com a Erika que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela marca e vai se apaixonar pela proposta, pela história, pela qualidade. Eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar, tá bom? Agora, vamos para os produtos, gente. A Erika me enviou numa caixinha super bem embalada e foi uma emoção quando eu abri, porque tem um carinho, ela colocou um carinho nessa caixinha que eu fiquei assim, ó, muito chocada. Eu vou tentar deixar passando aqui para vocês alguns pedaços, né, de abertura de caixa. Veio um raminho super perfumado, que eu acho que eu já sei de onde vem esse perfume. Mas vamos lá. Ah, muito importante dizer. Marrogane não testa em animais, tá bom? Então, assim, já virou amorzinho, né? Muita gente fala, ah, Marrogane é contratipo. Marrogane é contratipo. Não, gente. A Marrogane se inspira em fragrâncias, né, fragrâncias que são, assim, campeãs de venda no mundo todo. Então, ela pega esses perfumes que são bem famosos, campeões de venda e faz perfumes inspirados nele. Então, assim, não são iguais, não são cópias, né, não são. São inspirados. Então, tem um pouquinho, você consegue sentir o DNA, mas tem algumas diferenças, tem notas diferentes que, assim, são incríveis. Bom, vamos lá, gente. Vamos para os produtos que eu sei que é o que vocês estão querendo ver. Vamos ter aqui as nossas primeiras impressões. Ela me enviou dois perfumes e um hidratante. Então, ela me enviou o kitzinho desse aqui, que é o Bitter Flower. Então, esse daqui é o hidratante, emulsão, perfumado, desodorante corporal de 200ml. Eu achei a embalagem uma graça. De verdade. Olha que coisa mais linda para você, presente. Ah, gente, maravilhoso, ó. Tem até o... O... A etiquetinha da Erika aqui. Olha que carinho. E ela me enviou também o perfume, gente, de 100ml, que vem nessa caixinha, nessa mesma identidade visual de flores. Então, eu já imagino que seja uma fragrância bem floral. Talvez tenha alguma outra nota aqui, um frutadinho, não sei. Eu já pesquisei sobre essas fragrâncias, porque, como eu falei, a Marrogne se inspira em outras fragrâncias que são campeãs de vendas aí no mundo todo. E eu vou tentar falar as minhas impressões. Esse daqui, pelo que eu vi, ele é inspirado no Lady Million, de Paco Rabanne. Então, é um floral frutado, né? Olha esse frasco. Que coisa mais linda. Gente. Apaixonada apenas. Tampinha, ó. Tem um M de Marrogane aqui. Ai, gente, eu sou encantada, né? Eu sou encantada. Pra mim, perfume é mais do que perfume, é uma paixão, realmente. Então, eu me apego muito aos detalhes, à embalagem. Enfim, eu sou suspeita, né? Porque, realmente, eu amo. Eu vou borrifar um pouquinho aqui na minha pele, pra eu sentir e falar pra vocês. Ele tem uma saída... Suculenta. Tem um frutadinho, sim, que eu consigo sentir. Mas, ao mesmo tempo, você também consegue sentir o floral, né? As flores. Que traz uma delicadeza pro perfume. Mas, a primeira borrifada, a primeira vez que você sente a fragrância, realmente, te traz na mente, né? Na memória, frutas suculentas, né? Que dá aquela água na boca. É uma fragrância gustativa. E vai ficando cada vez mais forte esse lado frutado. Eu consigo sentir, também, agora, as flores. Que é o que eu falei, que traz esse ar delicado, suave, né? Mais romântico pra fragrância. Gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu tô aguando, porque, realmente, as frutas suculentas aqui são bem envolventes. Eu não consigo falar pra vocês que eu sinto, assim... É como eu falei, né? São inspirados. Então, não dá pra falar que, meu Deus, é idêntico ao Lady Million. Não, não é. Mas, você sente aquele DNA. Você sente que, realmente, foi uma inspiração na hora de fazer essa fragrância. Ai, é incrível, gente. Esse daqui é um perfume pra você usar a qualquer hora do dia. Pra qualquer ocasião. Pra você ter como assinatura. Eu vou testar. Vale lembrar, gente. Muita gente me fala... Ah, mas ela não falou quanto tempo fixa, quanto tempo projeta. Gente, eu estou testando agora. Acabei de abrir a caixa. Então, não sei fixação e projeção, mas eu vou testar. Vou trazer vídeo somente sobre ele pra vocês, né? Pra falar sobre as notas, que eu também não sei. Na caixinha, não tem nenhuma informação. Não tem. Ai, gente, que lindo! A água é um bem limitado e precioso. Economize e divulgue essa mensagem. Ó, tá escrito aqui. Eu falo, né? Que as marcas têm um carinho muito grande. A Mahogany, né? A gente consegue sentir essa proposta. E eu amei. Eu amei esse perfume. Amei já, de cara. É bem o tipo de perfume assinatura mesmo. Que agrada muito facilmente. Que você pode dar de presente tranquilamente. Que a pessoa vai amar, gente. Dá de presente. Que eu tenho certeza que a pessoa vai amar. E o hidratante, ó. Veio com um lacre. Deixa eu tirar aqui. Pra gente poder sentir a fragrância. Eita, grudou tudo. Pera. Aí. O hidratante é mais floral. Não tem tanto toque frutado que tem no perfume. É bem floralzinho. Nossa, usar os dois deve ser maravilhoso. Quero testar também a hidratação, né? Desse hidratante aqui. Pra ver se realmente ele vai hidratar a pele. Ou se ele vai mais é perfumar. Então. Este foi o primeiro kit que ela me enviou. Olha que lindo, gente. Fala sério. Ai, gente, lindo. Eu amei. Eu sou muito apaixonada. E agora. Eu mostrei pra vocês. Vocês viram um pedacinho. Que ela me enviou esses raminhos aqui, né? Que vieram super perfumados. E eu acho que esse perfume aqui... Erika, se você estiver assistindo esse vídeo, que eu sei que você vai assistir, comenta aqui embaixo. Eu acho que o perfume que você colocou aqui, que ela fez a maior propaganda, falou que é o perfume da vida dela, gente. Que ela me mandou uma cartinha aqui. E ela falou que a estampa da caixa é a cara dela, a cor do frasco, o nome do perfume, o cheiro, enfim. Que é a essência dela em forma de perfume. Então eu fiquei super encantada. Eu acredito que seja esse aqui. Que eu também dei uma pesquisada, né? Inclusive, ele tava dentro de um... Aqui. Ele tava dentro desse saquinho presenteável da Marrogan. Então eu não consegui ver antes. Eu abri ele agora, gente. Dez minutinhos antes do vídeo. E já comecei a pesquisar. E aí eu já fiquei encantada pela proposta da fragrância. Esse daqui, se eu não me engano, muita gente fala que ele lembra o Linterdi da Givenchy. Eu não conheço... Eu acho que eu já testei ele em alguma loja. Sabe lojas que vendem perfumes? Eu acho que eu já testei ele em alguma loja. No final do ano passado. Mas eu não vou saber falar pra vocês a fragrância. Porque eu não me lembro. Eu vi que esse perfume, ele tem muita uva e tuberosa. Então ele é frutado floral. E eu já fiquei muito ansiosa. Porque quando a Erika me falou que ela ia enviar esses produtos. Ela falou com tanto carinho. É o que eu falo, né gente? Pessoa que conhece, conhece. Ela conhece a Marrogan há muito tempo. Desde quando eu conheci ela lá da primeira vez. Ela já vendia a Marrogan. Já falava com muita paixão sobre os produtos. E quando ela me mandou o áudio falando desse perfume. Quando eu peguei a caixinha. Quando eu peguei os raminhos que estavam perfumados. Eu falei, gente, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer essa fragrância. Ai meu Deus. Que coisa mais linda! Chocada. Deixa eu mostrar com detalhes a caixinha. Esse aqui, eu nem falei o nome, né? Olha que perdida. Esse daqui é o Wild and Free. By Dani Fernandes. Eu vi que essa Dani Fernandes tem alguns quiosques em shoppings. Inclusive tem no Ribeirão Shopping. Que fica aqui perto da minha cidade. E ela faz aromatizador de ambiente. Então ela se juntou com a Marrogan para poder fazer essa fragrância aqui. E olha aqui, gente. Cheio de flores, filtros dos sonhos. Que embalagem mais linda. E aí tem a cor roxa, né? Então muito provavelmente por conta da uva que tem bem presente nesse perfume. E olha o frasco. Gente. Encantada. Apenas. Olha isso aqui. Olha que riqueza. Ai, gente. Sério. Vamos borrifar logo? Porque eu estou ansiosa. Meu Deus. É uva. E tuberosa. Assim, do começo ao fim. Muita uva. Mas é uma uva. Não tão doce. E nem tão azeda. É uma uva realmente que juntou com a tuberosa. Então ficou aquele lado bem frutado, floral. Muito presente. Gente, esse perfume. Para usar agora no inverno. Incrível. Quem gosta de tuberosa é muito presente aqui. Mas não é aquela tuberosa forte, né? Porque é uma nota bem presente mesmo. É uma nota que toma conta da fragrância. Mas não aqui. Ela está bem equilibrada com a uva, com o toque frutado. Obviamente que tem mais outras notas. Eu consigo sentir um lado cremoso e quente da baunilha. Então provavelmente tem baunilha também. É uma fragrância doce. É uma fragrância que sim dá água na boca por conta da uva. Não é aquela uva que lembra vinho. Não é aquela uva alcoólica. É uma uva de fruta mesmo. Só que bem equilibrada. Junto com a tuberosa. Com uma baunilha que eu acredito muito que tenha. Gente, incrível. Incrível essa fragrância. De verdade. Agora eu entendi. E agora eu... Gente, eu senti. Eu tenho certeza, Erika. Que você borrifou esse perfume aqui. E agora eu entendi a paixão da Erika por esse perfume, gente. Porque é muito lindo. É muito lindo. Tanto o frasco, quanto a caixa, quanto a proposta, quanto a fragrância. É muito perfumão. Perfumão real, gente. Perfumão de mulherão. Muito, muito. Eu amei. Amei demais. Então esse daqui. Muitos dizem que ele é inspirado no Linterdy, como eu falei. E esse daqui no Lady Million. Ambos as fragrâncias. Eu não conheço as inspirações. Eu cheguei a conhecer o Linterdy em alguma loja. Mas eu não me lembro muito bem da fragrância. E esse daqui também conheci há muito tempo atrás, né, gente. Porque Lady Million é, assim, bem... Bem famosinho, né. No mundo da perfumaria. E eu também já conheci há muito tempo atrás. E nem me lembro. Mas, assim, são fragrâncias que eu amei. Esses aqui da Mahogany, né, são perfumes, como eu falei, que não são idênticos às inspirações. Porque eles não são contratipos. Eles só se inspiram. Então, eles trazem algum DNA, né, dessas fragrâncias que são muito bem vendidas. Que são famosas, né. Perfumes de grife, caros, enfim. Eles trazem algum DNA, né, para os inspirados. Mas não copiam, não são contratipos, não são idênticos. E eu amei, gente. Amei a qualidade. Eu vou testar tudo para falar para vocês. Fixação, projeção. E eu acho que são perfumes que, com certeza, serão favoritos. Com certeza, vai aparecer em vídeo de favoritos, tá bom? Então, é isso. Este foi o vídeo. Eu vou trazer resenha deles aqui para vocês. Porque, sim, é uma marca que quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Então, obviamente, que eu tenho muita curiosidade em conhecer outros produtos. Outros perfumes da marca. Tem splashes, enfim. Tem muita coisa. Sabonete líquido, gente. A Marroga, ele foi pioneira em trazer os sabonetes líquidos aqui para o Brasil. Então, eu quero muito conhecer os sabonetes líquidos. E é isso. Se você quiser uma renda extra, se você quiser conhecer mais sobre a marca. Como a marca trabalha, né. Como você pode revender os produtos. Entre em contato com a Erika, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Ela conhece muito sobre a Marroga, né, tá bom? Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você conhece algum desses perfumes que eu mostrei aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.